Nós preparamos uma matéria muito bacana, muito legal, completa pra você, não só mulher, homem também, entender esse drama que muitas mulheres passam. Porque dessa forma toda a sociedade pode se mobilizar e quem sabe a gente estirpar, extinguir essa cultura da agressão, essa cultura do homem agressor, do homem que acha que é dono da mulher. Coloca na tela. É difícil andar pelas ruas e encontrar histórias de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica. Dona Cileia, a senhora conhece alguma história de mulher que foi agredida por um homem? Conheço sim. Próxima da senhora? Minha irmã. E como que foi isso? O marido dela bebia muito, chegava em casa, agredia ela, batia nela, deixava ela de olho roxo, ela ia, dava parte, porque nós estamos parecendo, nós levava, dava parte, com três, quatro dias ela ia lá e tirava a queixa. Então, terminou sempre acontecendo isso. Ou seja, ela tirava a denúncia, retirava a denúncia, acreditando que ele ia mudar. Isso, e tornava, fazia a mesma coisa. E nunca mudou? Nunca mudou, só mudou depois que a terra comeu ele, né? 1.318 registros de violência contra mulheres em 2021. Números vergonhosos. São quase quatro ocorrências por dia. Infelizmente, a violência doméstica tem essa característica. O agressor acaba convencendo a vítima de que não vai mais agredir, a perdoá-lo, e ela acaba retomando o relacionamento e acontece um novo episódio de violência, algumas vezes até mais grave que o primeiro. E este ainda é um dos receios das mulheres que são vítimas de violência. Mesmo com a medida protetiva, que teoricamente seria para afastar o agressor de perto dela, ainda assim elas são agredidas. Mas a delegada Letícia Mopes destaca a importância de se fazer um registro de ocorrência e também pedir a medida protetiva. Primeiro passo, denunciar, procurar a polícia logo nas primeiras agressões, na primeira agressão, procurando a polícia romper esse relacionamento, se afastar, porque a tendência é que a agressão ocorra de novo, pedir uma medida protetiva, né? Pedir ao juiz o afastamento daquele agressor, da pessoa, da vítima, e depois manter a polícia informada de que esta medida vem sendo cumprida ou não. É importante que a vítima saiba que ela tem que nos comunicar que quando ela pede uma medida protetiva e o agressor desrespeita, ela tem que informar imediatamente a polícia. Inclusive, diante do perfil de muitos agressores, a medida se torna eficaz. Na maioria das vezes, a medida protetiva é eficaz, sim, porque o agressor da violência doméstica geralmente não é aquela pessoa que tem passagens por outros crimes. Geralmente, ele é um homem que ele tem em vida social normal, trabalha, tem um comportamento em sociedade normal e volta a sua violência para a mulher. Então, ele se sente, sim, reprimido pela medida protetiva, mesmo porque se ela for quebrada, ele sabe que ele pode ser preso, inclusive em flagrante, e nesses casos não haverá fiança. Então, é importante que a mulher confie na justiça, peça essa medida e mantenha a polícia informada no caso de desrespeito dela. A dona Ronilda, aos 62 anos, conheceu uma realidade que jamais imaginou viver. Quantos anos a senhora conviveu com seu ex-companheiro? 21 de novembro do ano passado, a gente completou 12 anos de casada. E quando começaram as agressões? Começaram no início do ano de 2021. Ou seja, tem pouco mais de um ano, então, que as agressões começaram. Anterior a isso, ele era, assim, dentro de casa, quebrava as coisas e tudo, mas comigo não, sabe? Ele era legal comigo. E a senhora tem ideia de quantas vezes ele bateu na senhora? Ah, ixi, eu fui agredida por ele muitas vezes, verbalmente, sabe? Assim, de burro, de chute, várias vezes. E quando que foi a gota d'água? A gota d'água foi o dia que ele pôs a faca no meu pescoço e falou, eu vou na rua resolver um assunto, eu vou voltar, eu vou finalizar esse assunto porque eu vou cortar teu pescoço. Daí o senhor deu no meu coração, vai embora daqui, eu peguei e vim. Saí de casa. A senhora fugiu de casa? Fugiu de casa. Desde esse dia ele não me viu mais. Foi por isso que a justiça do Mato Grosso do Sul determinou, tornozeleiras eletrônicas também poderão ser instaladas em agressores de mulheres. Para que dessa forma possam ser monitorados e sim ter o controle para que eles realmente se mantenham distantes dessas mulheres. Atualmente em todo o estado, 180 agressores estão sendo monitorados por este sistema. No caso do agressor, ele utiliza o equipamento acoplado à sua perna. A vítima carrega o botão do pano, que nós chamamos aqui de unidade portátil de rastreamento. Esses equipamentos, quando se aproximam num raio determinado pela justiça, que normalmente é em torno de 300 metros, o sistema alarma de forma automática. A vítima recebe um SMS de que o agressor está próximo e o agressor também recebe um SMS, além do que o seu equipamento vai vibrar e ele vai saber que ele tem que se afastar daquele local onde a vítima está. Considerando isso, entendemos que tem protegido bastante as vítimas e o índice de reincidência tem sido bastante pequeno, considerando o volume de pessoas que nós monitoramos. E o que a senhora poderia relatar, então, dizer para outras mulheres que, infelizmente, acabam passando pela mesma situação que a senhora? Porque muitas vezes, quando a agressão começa, não adianta você tentar lutar para ver se você faz o seu companheiro te ver de novo, como era antes. Nas primeiras agressões, eu já saiai embora, porque aquilo parece um conta-gotas que não vai parar de vazar nunca, vai sempre pingar alguma coisa. Obrigado. Obrigado.